Um dia para sem limites, tiver um bagulho de história E nessa vida ela se leva, vira um ponto, todo mundo se vê Um amor que venha pra somar, pra completar O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa de mais O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu, e o filho precisa de mais Simbora, coita não Que nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Quando a minha vida na água profilizo, você sabe Eu não sei o que seria se você nos tivesse perto de mim E se eu me tentasse assim, eu realmente estou feliz Isso é tudo o que eu quis, olhar a escolha que eu quis Vem com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ver, nem ser assim em mim Não consigo imaginar você longe de mim Não consigo imaginar você longe de mim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Vem com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ver, nem ser assim em mim Não consigo imaginar você longe de mim Pelo mal enterro, nem ser assim em ti Euers, oh, 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 oh Se esconde menos o novo fio, esconde aqui Hey, hey, hey 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 Hey, oh, hey Now that's what you wanna dance Now that's what you wanna dance And now we'll stay So I'm not going to go so far Now that's what you wanna dance Now that's what you wanna dance Now that you're so quiet And now that you are so quiet But now that you're so quiet And now that you're so quiet Hey, hey, hey Hey, hey Ah, deixa essa moleque passar, meu favor Deixa esse mundo ver que é de amor De amor, de amor Oh, meu rei Os dias só reclamam, não falam que não pensam Mas quando ele não voltar, eu vou continuar Me acordando no ar, o som do carro no ar Mande a conta que eu vou pagar Mas enquanto ele não voltar, o sofrimento não é mal Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Coração em pedaços Compreenda, por favor O meu amor me deixou Ainda não me deixou Só que a minha vida a viver nosso passado E aí? A gente fala de amor E pera que a nossa voz já se calou E a cama que domingos não tem mais calor Dois estranhos perdidos, tão perto de mim, sabe o amor Que perna que a nossa coisa se calou E a cama que domingos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Vamos, hoje amamos um Hoje somos só metade Tentamos em lugar nenhum Hoje somos só metade É tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida É tudo, tudo é ter você Eternamente, eternamente Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida É tudo, tudo é ter você Mas ainda não mudou Eu ainda sei te amar Eu aqui sou Querendo te encontrar Mas só atravessar A minha vida Falta luz em meu anoitecer Falta louças pra eu caminhar Não consigo mais te ver Sem você Quantas vezes eu te ouvi falar Aconteça o que acontecer Eu jamais vou te deixar Eu quero te deixar Eu vou Coração te chamo A te chamar E no azar O meu desejo Todo eu te vejo passar A vontade é maior Que o olhar Nunca senti nada Assim É de paz Mas se supor eu vou sem fim Bata minha sede Seja a minha sede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Bata minha sede Seja a minha sede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E o olhar É de paz Com nós que não senti E a gente se sente Ao lado de ser Deus A Deus é amor Isso 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 é amor Você é feliz E o que não é Você é feliz Quando o seu amor é tão lindo E você é longe de mim Que eu nunca vim assim Que eu nunca vim assim Vem cá Me deixa Te tocar E te falar Os sentimentos Deixa o ciúme Pra depois O amor Tem plans Mas o cheiro é ser quem E a mensagem Já passou Fica do teu lado E ama, me beija de novo Luz nas estrelas, linda me dor Se ando, entrando seu ponto Preciso dela, dá o seu voo O mundo que vem aproximar, pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa rimar O que é meu hoje é seu E o fim precisa rimar Essa vida nasce e leva E quando toca o mundo espera O amor que vem aproximar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O que é meu hoje é seu O amor da sua vida sou eu E o fim precisa rimar E a minha primeira é sua O amor da sua vida sou eu É meu hoje é meu hoje é seu É meu hoje oh É meu hoje oh Encontre com o teu corpo e invitar A força pra viver E ver no espaço de um santo A vida não há nada mais Que o céu azul, a luz e a luz Sobre o meu rio e o medo Te amando a gastar E terroia as uma coisa Que o céu azul sonho Está discedsão Te amando a gastar Te amando a는데 Te amando Da boa, com uma alegre sピ? Me leva a'ma Me leva a mais com de eu Minha mãe, minha mãe Na frente, na frente Porque minha mãe, minha mãe Nossa vida vai Vão amar no meio Sai do chão! Joga a garça lá em cima! E volante da nave ambulante No destino da felicidade E nas unidades de chão Sai do chão, e se o preço é tia O caralho vem da boa E nas unidades de chão Olha o tricinho aí Que as destino da felicidade 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 Olha o tricinho aí Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai! Nossa vida vai! Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai! Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai! Pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai! Segura, 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 segura. Vamos passar daqui ao segurindo. Vamos ficar lá atrás. Enquanto a gente chamar pra frente, todo mundo vai chegar aqui e vai te levando. Vamos lá? A pressão dos gols. A pressão dos gols. Cuidado as tazas aí. Pra trás, pra trás. O máximo que der. Tá bom aí? Segura aí, segura aí. Tudo vai lá, tudo vai lá. Tudo vai lá, tudo vai lá. Vamos tocar. No um. No dois. Um, dois, três. Vem! Tá ensaiado, ensaiado, bora! Vamos pra lá agora, vamos com a venta agora Vamos com a banda, o chave sobe pra pegar o lance Preste atenção que a velha é com banda, viu? Vamos com a terra, Júnior Vamos segurar Um, dois, um, dois, três, vem Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Da velha, 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 da velha Vamos, mano, o chiburi Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, sem Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, sem Nossa vida vai, vamos, mano, o chiburi É, 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 chega lá em cima É, 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 é Obrigado, meu chão, ele disse